O que é bom pra desinchar é as pernas e os tornozelos. Chazém de sete sangrias, chapéu de couro. Quando você for fazer banho pra desinchar as pernas que tá doendo, às vezes as pessoas colocam sal no banho. Eu vou dizer pra você, não coloque muito sal no banho, porque o sal sobe e a pressão arterial, tá? Maria Carlene, sou nova no canal, mas sinta-se à vontade na sua casa. Helene Carlos, boa noite. A Sidney e a Sintra não ouvi se me respondeu, me chamaram aqui. O que você perguntou mesmo? Tem que perguntar de novo porque eu não lembro. Era se desinchar as pernas e tornozelos. Ah, o que desincha as pernas e tornozelos. É, sete sangrias e chapéu de couro. E se você for fazer algum banho pra desinchar as pernas, não coloque sal, porque o sal aumenta a pressão. Helene Carlos, boa noite. O que o senhor indica para... Barriga pochete. Marisette. Ai, 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 ai. É o chamado pneuzinho de barriga, né? Tem as cápsulas de farinha de banana verde, ou a própria farinha da banana verde, ela melhora a eliminação do intestino e reduz essa barriguinha. Tá? Marisette Prats e chá de pitanga é bom pra quê? O chá de pitanga trata útero, ovário, tronco, intestino, e o banho com chá de pitanga melhora a nossa intuição Marli Ferreira boa noite, boa tarde a minha mãe tem 95 anos já está muito fraca eu diria para você que essa mãe está muito forte porque chegar a 95 anos tem que ser forte tá ela pode usar o pauzinho da fã de amandioca, ela pode usar alguns complementos minerais para ficar mais em pé mas ela é fortinha porque chegou aos 95 anos Zé Luiz, a minha mãe perguntou o que é bom para queimação nas pernas cházinho de seta sangria Marli Ferreira que eu posso dar para ela, Marli, você pode dar para ela é o cházinho de seta sangria o que é bom para dor de cabeça que aparece da noite e amanhecer ai Dona Regina uma extratim de jurubéba evitar de tomar refrigerante à noite comer coisas gordurosas tudo isso daí ajuda a melhorar ai, essa questão da dor de cabeça que aparece de noite Sidney Sinta, muito obrigado eu te agradeço também Eliana o que é bom para artrite e psoríase artrite e psoríase pode usar a cavalinha e a panaceia eu uso isso com tratamentos com resultados excelentes erva para arritmia pode usar a colônia pode usar a melissa abração para Dona Lia ah, Dona Lia vai ser abraçada com certeza é Sidinha Lucas é, tá legal Sidinha vamos abraçar a Dona Lia ela gosta de abraço o que é bom para coceiras muito obrigado pela gentileza de me responder chazinho de cavalinha e dente de leão tem muita gente com coceira porque está tudo bem desequilibrado né gente dente de leão dá um equilíbrio legal eu gostaria de lembrar a vocês que o Paulo das Ervas atende na cidade de Salesópolis tá Salesópolis está a 36 km da Via Dutra na saída de Jacareí para Santa Branca e depois Salesópolis quem está na Grande São Paulo pode vir pela rodovia Ayrton Senna até a saída 44 décimo dia das cruzes e segue para Salesópolis quem está na região de Minas Gerais que o Rio Norte chega em Campinas pega a rodovia Dom Pedro primeiro até o final dela depois pega Carvalho Pinto sentido Taubaté entra para Santa Branca e chega em Salesópolis ah, é facinho chegar aqui né eu nunca errei o caminho da minha casa é muito legal nem quando eu estava bêbado né boa noite eu amo vocês eu também amo você sério muito bom quero usar o junco para a tristeza dos anos acerto isso corrige se não gosta aí vamos acabar com essa tristeza alguma erva para eliminar alumínio do organismo Denise que pergunta fantástica intoxicação por alumínio você toma chá de coentro o chá de coentro é um poderoso desintoxicante e elimina aí o sulfato de alumínio em excesso do nosso organismo né o Filipão que da produção nem sabia disso aprendendo também né que é uma aula moçada então fica assim ó semana que vem a dona Lia vem falar com vocês nós vamos estar gravando para colocar matéria todo dia no nosso canal curtam batam o sininho compartilhem leve aos seus amigos é a Luciana a Luciana Leita de Santa Branca fica perto fica perto de Salesópolis é isso aí Luciana tem que lembrar pessoal estamos pertinho somos vizinhos mas a gente vai encerrar aqui hoje e como é o mês da criança eu quero deixar uma reportagem uma mensagem muito importante para você não deixa a criança que existe dentro de você adormecer nas trevas da ignorância da falta de conhecimento da falta do desejo de busca a criança ela não tem medo a criança não tem trauma a criança é corajosa então olhando as crianças que lutam que correm que buscam estão sempre dispostas às novas aprendizagens fortaleça vivem em si parabenizem e amem as crianças internas de vocês Paulo das Ergas é uma criançona tá eu acho que tudo que a gente tem de bom dentro da gente é aquela coisa da criança do amor do carinho do doce do chocolate do melado da bala é pra gente crescer e ser forte ser corajoso e você que é pai você que é mãe ame os seus filhos dê a atenção que eles precisam dê o apoio que eles precisam puxa-os de orelha de vez em quando que precisa também e saúde sucesso e prosperidade para todos até a próxima live beijinho no coração e bye bye beijinho beijinho Legenda Adriana Zanotto